Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou falar sobre os 30 anos do álbum 5 da Legião Urbana. O disco veio na época dos confiscos promovidos pelo então presidente brasileiro, Fernando Collor. Na época os músicos estavam em meio a turnê do disco anterior, as quatro estações. E realizar os shows tornou-se ainda mais importante, pois precisavam recuperar o dinheiro perdido. Enquanto isso, Renato Russo se internava em uma clínica de desintoxicação, preocupado com a imagem que passaria seu filho Juliano, nascido em 1989. Lá ele descobriu ser portador do vírus HIV, causador da AIDS. Reuniu-se então com o empresário Rafael Borges e pediu a ele que organizasse tudo após sua morte. O disco 5 é considerado um trabalho de rock progressivo. Indagado sobre como seria o disco, Renato afirmou em uma entrevista, abre aspas, E tem umas coisas medievais, uns instrumentais. Primeiro lado é uma viagem. Vão dizer assim, Legião repete fórmula e lança disco progressivo. Risos, fecha aspas. Em outra entrevista para Zeca Camargo na MTV em 93, Renato disse que, abre aspas, Renato queria lua e estrela na capa e na contracapa fossem impressos em alto relevo, dourado. Mas Ronaldo Viana, então diretor de produto da EMI Odeon, argumentava que isto era caro demais. Numa época econômica em que era necessário cortar gastos e a consultora de marketing da gravadora reprovava o orçamento. Renato insistiu e a capa acabou saindo do jeito que ele quis. O álbum contém 10 faixas, Love Song, com trecho da Cantiga de Amor de Nuno Fernandes Torneol, Metal Contra as Nuvens, A Ordem dos Templários, A Montanha Mágica, O Teatro dos Vampiros, Sereníssima, Vento no Litoral, O Mundo Anda Tão Complicado, Large Door, Como Share My Life, música tradicional do folclore americano. A formação para o álbum foi Renato Russo, Voz, Violão e Teclados, Dado Vila Loucos, Guitarras e Violões, Marcelo Bonfá, Bateria e Percussão e Bruno Araújo, Contrabaixo. O álbum ganhou um disco de platina com 465 mil cópias vendidas na época. Se você curtiu, deixe seu like, comente e não se esqueça de inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.